Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e como muito tempo sem, RTF responde aqui colando pra vocês. E vou responder aquelas perguntinhas que vocês deixam nos campos de comentários dos nossos vídeos e no Instagram, embora vocês não estão participando muito lá no Instagram. Antes de qualquer coisa, clique em gostei e se inscreve no canal, que eu vou esperar você clicar aí. Então vou começar as perguntas aqui. A primeira pergunta vai do Noa Bradjic. Por que é preciso ter força na barriga para lutar? Então força abdominal, força no abdômen. Então vamos entender que assim, o braço é forte, as pernas são fortes, mas o abdômen aqui, essa região abdominal da pelve, é o core, é o centro de tudo. Então para todos os movimentos que você precise fazer na luta, seja de rotação, de contração do corpo, você precisa ter o seu abdômen fortalecido. Tanto para desferir golpes, quanto também para absorver golpes. Seja golpes que você recebe no abdômen, ou até mesmo em outros lugares, mas que requerem uma breve contração do seu abdômen, para que você possa estar fazendo os movimentos, seja eles com os membros superiores ou inferiores. Segunda pergunta. O Gustavo Rocha aqui está falando que ele é o menor da academia dele, tem 14 anos, embora tenha 14 anos, ele é o menor e mais fraco. E no sparring, na academia, ele sente muitos golpes e sente muita pressão. O que fazer para melhorar isso? Cara, primeiro, não treine com os caras que sejam muito mais fortes e nem com os que sejam muito maiores que você. Não tem alguma coisa para que você possa evitar todos os golpes no sparring. Um cara que é muito mais pesado que você, qualquer tapinha dele vai ser muito contundente para você e os seus golpes não vão ter grande efetividade nele. Então, tente procurar, eu treino sempre uma categoria acima, no máximo duas categorias acima. Ah, eu luto de, vamos botar só para ilustrar aqui um peso, de 80 quilos. Não passe ali dos 90 e não baixe dos 70. E olha que 90 para 80 já é peso para caramba. Poderia até diminuir um pouquinho essa lacuna aí de, ó, eu tenho 80 quilos, então vamos treinar até um 86 e até ali 74. Essa é uma lacuna boa. 6 quilos para mais, 6 quilos para menos do peso que você tem. Beleza? Segue isso como referência. Aqui o Vitor Eduardo está perguntando por que quando ele desfere um soco forte, provavelmente deve ser o nó do meio do dedo, fica inchado e doendo. Já aconteceu isso comigo? Cara, já aconteceu diversas vezes, socos doer polegar, dedo, indicador, enfim, acontece. Mas normal sempre acontecer isso, não. Tem que ver, ou se você está botando a bandagem, não está usando a luva correta ou a bandagem correta, dá um conferezinho na sua tua bandagem de 5 metros e se você está fazendo tudo de acordo. Confere aí, porque sentir dor sempre não é normal. Bruno Mourato. Ele pratica Muay Thai, já fez algumas lutas amadoras, algumas lutas de iniciante, e ele disse que no segundo round ele começa a parar de sentir os braços e não obedecer direito. Isso é normal pela fadiga muscular, então ele deve estar largando muito da energia dele no primeiro round, dando tudo que ele tem no primeiro round, e chegando para o segundo ali, quando falta oxigenação do corpo, quando o corpo dele não está devidamente condicionado para passar pelo primeiro, segundo e terceiro round, ele está fadigando e acaba perdendo o controle dos membros dele ali, seja os braços ou pernas que ele precisa para chutar. Então ele tem que dosar mais o primeiro round e treinar um pouquinho mais, para que ele tenha mais condicionamento. Beleza, brother? Dá uma assistida aí no como é que está o seu treino, como é que está a sua intensidade no primeiro round, para tu conseguir chegar no segundo round, porque senão, pô, não adianta você ganhar todos os primeiros rounds em termos de volume e contundência, e no segundo round você acabar falecendo pelo gás ou pela falta de consciência mesmo, que provoca a falta de oxigênio, de você ficar ali muito, muito, muito eufórico e sem fôlego. Dá uma condicionada na tua intensidade no primeiro round, no teu volume de golpes, para que tu possa durar para o segundo e terceiro round e também dar uma verificada nos seus treinos, se você está treinando como deveria treinar para estar participando de uma luta de três rounds. Beleza, galera? Muito obrigado pela participação e por todas as perguntas que vocês deixam, assim, mantendo esse quadro RTF Responde Vivo. Em breve a gente está voltando, por hoje é só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho